Um dia eu ouvi uma frase que diz assim, quer ser meu amigo? Então primeiro se decepcione comigo. No início eu achava essa frase um pouco forte demais, mas com o passar do tempo eu compreendi que ela é mais pura verdade. Quando alguém nos magoa, nós só descobrimos que realmente amamos essa pessoa se tivermos a capacidade de perdoá-la. A palavra perdão significa libertar-se, libertar alguém da culpa. Enquanto não perdoamos, nos tornamos escravos da falta de perdão e escravizamos o outro. Não sei se você conhece, mas existem doenças chamadas de psicossomáticas e elas surgem mais ou menos assim. Ficamos remoendo o sentimento de rancor a ponto de desenvolver uma gastrite, depois uma úlcera e por fim até mesmo um câncer. É por isso que o perdão é uma das escolhas mais inteligentes que a gente pode tomar na vida e uma das maiores e mais nobres atitudes. Quero contar para vocês uma das mais belas histórias de perdão que já ouvi na minha vida. Um dia um jovem brigou com seus pais e deixou a sua casa sem ao menos dizer adeus. Então, perto do Natal, ele foi surpreendido por sua pequena filha que lhe perguntou, Papai, por que eu não conheço seus pais? Então, constrangido e sem palavras, ele abaixou a cabeça e deixou com que o silêncio falasse. Aquele sentimento ficou remoendo esse jovem pai durante muitos dias, até que ele resolveu escrever uma carta para os seus pais. E a carta dizia assim, Querido papai, querida mamãe, Sei que não mereço o perdão de vocês, mas gostaria muito de ceiar com vocês neste Natal. Iremos de trem. E como o trem passa próximo à nossa casa, a casa que eu nasci e cresci, eu gostaria que vocês deixassem um lenço branco na janela mais alta de casa, se vocês me perdoaram. Se vocês não me perdoaram, eu vou seguir em frente. Então ele embarcou com sua mulher e sua filha rumo à cidade de seus pais. E o coração dele quase saía pela boca de tanta ansiedade e de medo, porque ele não sabia se seria perdoado. Ele, na verdade, se sentia como o filho pródigo que deixou a casa e que não voltou mais, e nem mesmo deu satisfações. Então, o trem foi se aproximando da casa e ele conseguiu avistar aquele lenço branco. E ele se surpreendeu mais ainda, porque ao passar em frente da casa, ele viu as janelas, as portas e também as cercas que rodeavam a casa, todas com lençóis brancos. E, como se não bastasse, haviam dois velhinhos na frente da casa que acenavam para o trem com lençóis brancos. Os pais daquele jovem já o haviam perdoado. Afinal de contas, eles sabiam que um erro na vida não é uma vida de erros. Por isso, quero dizer para você, nunca é tarde para perdoar e sermos perdoados. O perdão nos liberta e nos liberta para libertar. Então, eu quero fazer um convite para você. Vamos perdoar mais? Vamos amar mais? Essa é a minha dica de hoje.